Olá amigos do canal Alexandre Paraíba, tudo bem com vocês? Olá pessoal, tudo bem? Então pessoal, hoje eu quero convidar vocês para a gente fazer um passeio aqui no Açude Velho, a gente caminha aqui toda tarde, todos os dias, à tarde, e hoje eu estava pensando, eu fiz uma live aqui um dia, mas a internet não ficou muito boa, então hoje eu resolvi gravar aqui para convidar vocês para um passeio, conhecer um pouco do nosso Açude Velho, nosso cartão postal, como ele estava no passado, que vocês conheciam quem está fora e hoje como ele mudou, como está bonito, e conhecer um pouco da história desse Açude e dos pontos turísticos que eu vou narrar aqui para vocês, ok? Então pessoal, se você gostar desse vídeo aí, não se esquece aí de comentar, deixar o like para que o YouTube reconheça que nossos vídeos têm relevância, são importantes e indicar para outras pessoas. Então agradecemos demais a vocês que estão se inscrevendo aí no canal, né? Ficamos muito felizes, com o crescimento do canal, e segue a gente lá no Instagram, Ricardo Oxente Paraíba 1, certo? E lá a gente troca, eu posto coisas também daqui da cidade, fotos, monumentos, vídeos curtos, então acompanha a gente aí nessa caminhada aí, a gente, para vocês apreciarem a paisagem. Então vamos lá, pessoal. Então pessoal, a gente vai começar aqui, ó, em frente ao Instituto São Centro de Paula, que é um abrigo dos idosos. Bem bacana, antigamente funcionava uma escola aqui, segundo formação de um dos inscritos, que estudou aqui, disse que o estudo aqui, só estudava homens, era muito conceituado o estudo aqui. Aqui ao lado, ó, tem uma quadra onde os meninos praticam exercício, skate, lá atrás do corpo de bombeiro, ó, já fica para verificar a pressão das pessoas, dá auxílio às pessoas que caminham. E agora já começa, já, já começa as pessoas chegarem para caminhar. Essa aqui é a chata do prefeito que foi responsável pela modernização urbana de Campina Grande, abertura de ruas, principalmente do centro, que é Verdinando Vanderlei. Esse cara aqui foi um prefeito e tanto, viu? Ele aqui é responsável pela modernização da cidade de Campina. E aqui nós temos o antigo céu. E hoje é o Cuca, tá fechado, é um prédio que tá abandonado. Devia ser revitalizado isso aqui. É... Uma biblioteca, quem sabe aí, alguma coisa relacionada às artes. Então aqui era a casa de show antigamente Campina. É... Era o ponte onde as pessoas vinham, quando a cidade tava em formação, vinham pra cá. É... E aqui é a concentração também de bloco jacaré do açude velho. Hoje é o Cuca, fechado. Que já teve show da banda Sepultura. Fez um show aqui em Campina Grande. A banda aqui é famosa no mundo todo, de rock and roll. Então estamos no finalzinho da tarde. É... A paisagem belíssima. Iluminação boa. Tem uma temperatura de... 28 graus. Essa temperatura vai caindo. Aí a pressão é... Mais 8 horas, 10 horas da noite. Tá 22 graus. Então já começa toda a tarde. Aqui as pessoas vêm caminhar. Hoje eu vim mais cedo. Mas já tem muita gente. Caminhando. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Como é bonito aqui a paisagem. Um ventinho gostoso. Eu não sei se tá... Aparecendo aí no áudio o vento. Zoado de vento. Se tiver... Peço perdão. Mas tá ventando. Ventinho bem gostoso. Ventinho frio. Quem mora na cidade... Já morou na cidade. Já conhece aí a... O... A temperatura aqui. Aqui ó... É a sangria do açude velho. É por aqui que ele sangra. Inclusive ele tá até sangrando. Ele sangra aqui. Nem sempre foi aqui. Aliás, sempre foi aqui. Então... Essa... A água do açude velho quando ele sangra. Ele vai pra cidade de... Vai abastecer o açude Acauã. Que abastece 14 cidades. Ele cai no... 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 Rio... Rio Paraíba. Que passa... Na cidade do bairro de Santana. E desce pra Acauã. Aqui eu vou mostrar pra vocês o parque da criança. Uma das pessoas que também... Praticam esportes. Vem fazer caminhada. É bem legal aqui. Bem bonito. O parque da criança foi inaugurado em 1993. Aqui era onde funcionava o costume dos motas. Era Luiz Francisco Mota. Manoel Francisco Mota e Luiz Francisco Mota. Que eram os irmãos que abriram o costume aqui. Era o costume dos motas. Que durante muito tempo... É... Elevou a economia da cidade. É o beneficiamento do couro. Ele exportava... Pra fora. Deixa eu mostrar aqui. Aqui tem campos de futebol. Futebol de areia. A parte arborizada. Pra... Pra arborizada. Fazer... Praticar esportes. Então aqui, pessoal. Como é bem... Arborizada. A sombra. O pessoal vem caminhar. Também tem pista de... Piste de caminhada aí. Então o pessoal que não gosta de caminhar pelo açude velho. Dono do açude velho. Vem pra cá. Ou a tarde. Ou pela manhã cedinho. Ou a tarde. Eles vêm pra cá. É muito bom. É... Bem arborizado. E... O pessoal vem fazer piquenique aqui também. É muito legal. Ali, ó. Filma ali. Ali na... É a... Chaminé. Dá pra pegar? Se vocês verem aí. A única coisa que restou da fábrica. É a chaminé. Depois eu vou colocar uma foto aqui. Pra vocês verem como era isso aqui antes. Como era o costume dos mortos. Tem um vídeo no canal, né Ricardo? Ah, e tem um vídeo no canal que a gente foi visitando os pontos turísticos. De Campina Grande. É... A gente fez esse... Esse registro. Fica perto. Aqui, ó. Voltando aqui pra... Pra pista de caminhada. Pessoal, aqui, esse raço de velho. Ele foi inaugurado em 1900 e... Aliás, começou a construção em 1900 e... Não, peraí. Eu vou falando. Não. É? Poxa, eu vou falando. Não se preocupe. Não. Então, pessoal. Aqui, o raço de velho, ele começou a ser construído em 1928. Aliás, 1828. Pô. Então, pessoal. Esse raço de velho, ele começou a ser construído em 1928. Foi inaugurado em 1930. Pra combater uma seca grande que houve entre 1924 a 1928. Foi muito seca aqui. Então, o governo provincial do estado da Paraíba. Ele construiu esse açude aqui pra abastecer Campina Grande. E abasteceu pelo longo tempo. Ele é chamado de açude velho. Porque em 1930, foi inaugurado outro açude hoje. Que não existe mais. Só o local, que é o açude novo. Também foi pra abastecer Campina Grande. Que cada vez crescia. E precisava de... De água. Então, essa pracinha aqui, ó. Onde as pessoas ficam. Uma tarde. Tem água. O pessoal vem aqui. Tomar alguém de coco. Tomar uma cervejinha. Aí, conversar. Bater um papo. É bem legal. Assistir o pôr do sol. Nos quiosques, né? É, nos quiosques. Isso aqui, é... Estava cada vez mais ficando movimentado. Porque antes era... Não era morto aqui. Não era bem movimentado. A praça aí à frente. Onde... Aconteceu o Natal Iluminado. Esse ano que foi belíssimo. Também achei vídeo aí no canal. Mostrando. É a praça do Zé América. Essa parte aqui, eu vou mostrar pra vocês. É o monumento dos pioneiros. Aqui. Filma aqui. O movimento dos pioneiros. Que foi construído em... É... 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 Era a hora de Campina Grande. É... Quando Campina Grande se tornou a segunda maior exportadora de algodão. Era o ouro branco. É... É... Quando Teodosio Oliveira Leida. Que foi um fundador de Campina Grande. Chegou aqui. Ele encontrou uma tribo. Que era a tribo de Arius. Que era descendente dos Cariris. Então, o índio representa o início. Da... 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 Da civilização. Da cidade. E... O outro lado. Nós temos o tropeiro também. Que foi responsável também pela... Pelo crescimento. Da cidade. Então, o tropeiro representa... É... É... O lado comercial de Campina Grande. Que sempre foi forte no comércio. Então, o tropeiro. Então, eu acho que aqui... É... O prefeito deveria colocar... Ou a Secretaria de Turismo. Deveria colocar aqui um... Uma placa informando... Um... Um resumo da história. O que significa essa estátua aqui. Pioneiro. Não tem nada informando. Então, muita gente chega aqui pra tirar foto. No final do ano. E... Ou passa pra tirar foto e não sabe o que é. O que significa esse... Esse monumento aqui. Então, é muito importante isso. Não é que... É... Fica aí a dica aí pra... Pras pessoas aí... Os gestores aí da... Da cidade. Colocar aí uma placa. É... Com o nome do... Do monumento. E um resumo da história. Pra quem tá fora... Passar e levar esse registro. Aqui ó... Na frente nós temos... Os quiosquezinhos que vendem coco. Um pouquinho até num precinho legal. Dois reais. Três reais. Quanto na praia a gente encontra coco. De... Quatro reais. Cinco reais. E aí nessa de vocês. Quanto é que custa uma água de coco. Até com um coquinho verde aí geladinho. Aqui ainda é baratinho. Né? Esse lado aqui é bem legalzinho. É bem... Bem legal mesmo ali. De... De ficar. Principalmente no final da tarde. Início da noite. Pega dois aí. Pega dois aí. Então você que tá acompanhando a minha cidade. Acompanhando esse passeio aí. Matar um pouquinho da saudade aí. Fazer essa caminhada. Olá professor. Tudo bem? Olá. Tudo bem? Então mata aí ó. A saudade. Você que tá fora há muito tempo. E quem não conhece a cidade aí. Conheceu a cidade aí. Através já. Das lentes aí. Da nossa câmera aí. Carlinha. Olha aqui como é bonito. É. São... 4h40 da tarde. O sol ainda tá alto. Olha. Filma aqui. Contra o sol. Carlinha. O pôr do sol aqui ó. Eu sempre tiro foto aqui. É bem bonito. Esse local aqui. Quando o sol tá se pondo. aqui ó. É só essa parte aqui do açude velho. Ela nem sempre foi assim. É. Antigamente o açude ia. Mais além. Ele. Onde tá passando essa picha aqui. Hoje o pé só passava. Passava por dentro da água. Porque o açude continuava. Ele foi. Diminuir o. Diminuir um pouco do açude. Aqui ó. Filma lá. Carlinha. Aqui em cima. Tá vendo em cima. O sol ainda tá alto. Mas é bem bonito aqui. É. Eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu. Deixa eu passar aqui. Vou passar aqui. Vou tentar passar aqui pra outro lado. Vou filmar aqui pra vocês. Um. Um estátua aqui ó. Na praça. Vou contar um pouco da história aqui. Dessa estátua. Então pessoal. Aqui eu quero mostrar pra vocês. É. Essa pracinha aqui ó. Tem uns equipamentos pro pessoal fazer. Exercício físico. É bem bonita essa pracinha aqui. Mas ela não é muito frequentada. Tem poucas das pessoas que vem pra essa praça aqui. Mas ela é muito bonita. Ó. Aí eu quero mostrar pra vocês aqui nessa. Eu não sei o nome dessa praça aqui. A gente conhece como a pracinha da Fiep. Que é o prédio da Fiep ficar aqui ao lado. É. Eu queria mostrar pra vocês essa estátua aqui. Que é a estátua de João Cargadágua. É. Que foi colocado também. Em homenagem a 150 anos de Campina Grande. É. João Cargadágua. É. Que foi o. Que foi o. O líder. O líder. Foi o líder da revolução de quebraquilos. Então dois. Dois artistas. É. Campinense. Que é o Cândido Freire e o Jorge Lohr. Eles fizeram essa estátua aqui em bronze. E ela foi baseada. Ela não é uma. Aliás. Ela foi baseada em. Em relatos dos business. Do. Do João Cargadágua. E falaram pra isso. Como seria o. O. O João Cargadágua. Que não tem nenhuma resistência de foto dele. Então ele foi um dos principais líderes. É. A revolução de quebraquilos. Que aconteceu aqui na. Na feira de. De Campina Grande. Que ficava aqui próximo. Então em 1872. É. O. O império. É. Do Brasil. Ele instituiu a. O novo sistema métrico. Que. Que começou na França. Que era. Era. As novas medidas. Era o. O peso. Era. Era medida através de quilo. É. Da balança. Litro. Que antigamente era. O peso era medido através de jada. Arroba. Cuia. Polegada. Então. É. A população se revoltou. Contra esses. Esse novo sistema métrico. Que achava que. Vinha. É. Para cobrar mais impostos. Roubar dos pobres. Então. Se revoltaram. João Caixa d'água. João Carga d'água. Ele. Jogou. Uma rapadura na cabeça de um delegado. Um dia. Houve uma confusão grande na feira. Então. O pessoal revoltado. Quebraram as balanças. Os filhos. E jogaram aqui nas águas. De o açude velho. Então. Essa. Essa. Revolução se espalhou. Por toda a paraíba. Pelo. Pelo estado de. Rio Grande do Norte. Alagoas. Se não me engano. Pernambuco também. Então. Eles. Fizeram aqui. Essa estátua. Em homenagem. A João Carga d'água. E a revolução. Quebraquilos. E. Tinha uma rapadura na mão. Do. João Carga d'água. Mas. Infelizmente. Os vandos. Já destruíram. É. Mas. Fica esse registro aqui. Quando vocês passarem aqui. E. Verem essa. Essa imagem aí. Esse estátua. Aí. Vão lembrar. Que foi uma homenagem. A João Carga d'água. Que era o líder. Do. Do movimento. É tão linda. Final de tarde. Como é linda aqui essa. Então. É. Como eu estava falando. A revolução. Quebraquilos. Ela ocorreu aqui. Na feira. Que ficava aqui em cima. Calenar. Aqui na frente. Que era. Nos cinco barrocas. Não. Essa rua aqui não. Essa rua é. É a Vila Nova da Rainha. Que era conhecida. Que foi aí. Que começou tudo. Aqui em cima. Campina Grande. É. Começou. A crescer. A partir dessa rua aí. Ela foi a primeira. Que era. Tem. Essa aí. A rua. Era. 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 A primeira. É. 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 Quem. Quem gosta de história. E quiser se informar. Sobre a revolução. Quebraquilos. Isso é só. Um. Uma provocação aí. Para vocês. É. Pesquisar aí. Na internet. Nos livros de histórias. A gente. É. Bem interessante. É. Bem interessante. Se instalou aqui. Esse local aqui. Ficou bem. Valorizado. É. Vem muita gente. Para cá. Nos finais de semana. Essa parte. Ficou bem valorizado. Então já está começando aqui. Muita gente chegando. Para fazer. Caminhada. Eu tentei vir mais cedo. Mas eu só estava muito quente. Então pessoal. Pessoa aí de fora. Faz muito tempo. Que comentam. Que não vem. Vem a campina. Ou que. Se tirou por aqui. E teve que ir embora. Então. É. Quando vocês comentam. Alguma coisa aí. A gente fica super feliz. Né. Que vocês compartilhar a história. Então se vocês lembraram aí. De algum fato. Ocorrido aqui por perto. Então conta aí para a gente. Alguma aventura de vocês aqui. Na cidade. Na cidade. Então aqui na frente. Nós temos um museu. O museu dos três pandeiros. O museu de arte popular da Paraíba. Que foi uma. Última obra de. Último projeto de Oscar Niemeyer. Do arquiteto Oscar Niemeyer. Em vida. Onde isso aqui funcionava. Era. Era. Era um restaurante. Uma boate. Que era o 2001. Não. 2002 aliás. Minto eu. 2001 era outro canto. Funcionava o 2002. Depois. Um restaurante Dom Luíde. Era bem verde. Essa. Essa porta aqui. Mas em 2012. Foi construído. O museu dos três pandeiros. O museu. De arte popular da Paraíba. E cada. É. Cada. Ciclo desse. Cada pandeiro. Cada sala dessa aqui. É. Tem um tipo de arte. Então tem arte cordel. É. A arte cerâmica. E. São três. Os três tipos de arte. Cada um. Então tá fechado agora. Porque. É uma anendedora. É a. O EPB. Isso aqui é um museu. É. Da UEPB. Então. A universidade tá fechada. Por conta da pandemia. Então ele ficou fechado. Desde o ano passado. E tá fechada a visitação. Não paga nada. Pra visitar esse. Esse museu. No período que ele tá aberto. Então a visitação aí. É grátis. Ele tava com. Quando fechou. Tava com. Com exposição. Deixa o carro som aí. Falando. Então. Ele tava com. Com a exposição. Do centenário. De rex do pandeira. Já teve exposição. De aborramalha. Essa parte. Aqui do. Do açudo. É uma parte que o pessoal. Gosta muito de vir. No final da tarde. Ou no final de semana. Pra ficar aqui sentado. Conversando. E aparecendo no final. Finalzinho de tarde. Então cada vez. A gente vem caminhar aqui. A gente vê. Ver as famílias aqui. Aproveitando. Então o pessoal ali. Na frente. Nós temos o monumento. A budega. Que muita gente. Chama de. Lá na. Estátil de Jacos. Pandeira. E Luiz Gonzaga. Mas na verdade. O nome desse. É. Desse monumento aí. É. Monumento. A farra da budega. Foi construída. Foi construída. Em 2003. Certo. Então filma lá. Caminha. É. Vamos aqui. Pra vocês conhecerem. Já temos vídeo aí. No canal. Sobre essa estátua. Então aqui. É. Estátil do monumento. O farra da budega. Fica aqui na sul de velha. Então. Homenagem. A Luiz Gonzaga. E a Jackson Pandeira. Jackson Pandeira. Que é. Paraibano. Lá de Alagoa. Grande. Ele. Passou. Morou aqui em Campinas. Por muito tempo. Veio menino pra cá. Então aqui. Ela. Essa está toda em bronze. É. Toda em bronze. Esse aqui é Jackson. Esse aqui é Jackson. Pandeira. Aqui ó. A mesa. Que é um Pandeira. Em bronze. Aí aqui nós temos. Chapioca. Biscoito. Rapaduras. É. Aqui tem um. A Moringa né. A Moringa. As. Os coposinho. Para tomar cachaça. Aqui tem um pé de. 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 De boda. Seria aquelas iguarias. Aqui deve ser uma buchada. Né. Os miúdos de boda. Ok. Aqui temos um cordel. Do Ronaldo Cunha Lima. E aqui. Luiz Gonzaga. Ó. Essa rua aqui. Na frente. Como bonita. Eu vou botar o nome dessa rua. E aqui. Pega uma visão aqui Calino. Lá. Do. 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 Do.